Olá, Shalom, me chamo Leonardo Gama, um dos proprietários da Tenda de Abraão, uma distribuidora e editora de artigos judaicos, localizada em Vitória, no Espírito Santo. Tem feito um trabalho de distribuição de produtos, em sua grande maioria, vindos de Israel para todo o Brasil, através das suas lojas na Grande Vitória e através da sua loja online. É uma empresa familiar, nascida em 2013, e nós estamos hoje atendendo a todo o Brasil, graças à ferramenta de venda através da internet. A Tenda de Abraão tem duas ramificações, uma é a distribuição de artigos judaicos e a outra, a de literatura, envolvendo a editora Tenda de Abraão, inclusive com produções próprias. E o foco da empresa hoje é alcançar todos os limites do território nacional, podendo levar a todos esses produtos tão peculiares, os quais nós representamos aqui na empresa. Dentro dos produtos inovadores que a Tenda de Abraão, ela apresenta, ela tem como carro-chefe da sua empresa o Shemen Al-Harosh, que é o óleo de unção produzido, fabricado no Brasil, dentro dos padrões e critérios da Anvisa, onde nós distribuímos eles para todo o Brasil para uso pessoal. Outros dois produtos importantíssimos que a Tenda de Abraão tem por exclusividade é um livro chamado Shabbat, a Coroa da Criação, que ensina todo o mandamento e a liturgia para se cumprir o dia de Shabbat semanalmente, conforme as prescrições bíblicas. E temos também, anualmente sendo lançado, um guia litúrgico de orações diárias, chamado Ciclos de Oração. A empresa trabalha com toda a linha de Talit, Kipá, Menorá e produtos específicos voltados para as festividades judaicas e bíblicas ao longo de todo um ciclo anual. Um outro produto de grande importância que a Tenda de Abraão também lança anualmente é o calendário bíblico judaico para os anos judaicos. Hoje ele se chama Ciclo de Oração e esse ano lançando o 5777, que é o próximo ano judaico que se inicia a partir do dia 2 de outubro para os rachaná aqui no Brasil. Então nós temos essas duas literaturas como destaques também na empresa, mas lembrando que o carro-chefe sempre é o óleo para unção, óleo para a cabeça, chamado Shemim Al-Harush. Shemim Al-Harush.